Olá pessoal, tudo bom? Corretor Potes aqui mais uma vez fazendo um vídeo de um decorado super charmoso, que decorado lindo, olha quem é o decorador aí, quem não conhece aí o Gério de Cedar, esse aqui é um apartamento decorado em 37 metros da Banks, fica aqui na Lapa, do lado do ponto frio aqui, nessa boca, muito bem localizado, olha que apartamento lindo, eu adorei essa planta aqui, uma varanda muito bacana, vou mostrar algo para vocês aqui que eu me surpreendi, eu vou começar aqui pela cozinha, olha que cozinha linda, muito bem planejada, tudo aproveitamento do espaço, agora observem ali a área de serviço, vou mostrar bem para vocês, depois eu vou fechar a porta da área de serviço que o decorador fez, e vou mostrar como é que fica, ele também fechado, aqui ó, vou filmar agora a área de serviço de dentro para fora, a cozinha né, e vou aqui agora fechar a área de serviço, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou, cadê a área de serviço, bacana, fechado, onde você tem total privacidade, agora vou mostrar algo para vocês também inovador, porque não tinha visto isso aqui ainda em decorado nenhum, já tinha visto opção de porta do banheiro, de entrar pela sala, para deixar o banheiro com uso social, tipo esse aqui ó, entrando pela sala, ou a pessoa fecharia esse daqui, e entraria pelo quarto, mas esse aqui não ó, olha só, tô entrando pela porta da sala no banheiro, tá vendo, filmar bem a decoração do banheiro, olha aqui, que bacana, que criativo né, olha esse chuveiro, em breve vou sortear um desse aqui no meu Instagram, pessoas que me seguem aí, tô sempre sorteando uns brindes, muito bacana, olha que lindo esse chuveiro, agora vou mostrar para vocês a outra porta, então você viu que eu entrei por aqui pela porta né, que dá acesso pela sala, agora vou sair aqui ó, pelo quarto ó, outra porta tá vendo, no mesmo banheiro, isso achei muito bacana né, deixa um espaço bem integrado, aqui o quarto de casal, bom que essa planta, você tem a opção de fazer planta com sala ampliada, tirar o segundo dormitório, que é o dormitório solteiro, agora vou mostrar para vocês um pouco mais da sala, veja aqui dentro do banheiro ó, tô filmando a sala, tá vendo, dentro do banheiro, pela porta do quarto, e agora aqui ó, pela porta que dá acesso pela sala, vou sair, que é a sala, uma boa varanda viu, olha, varandinha muito bacana mesmo, apartamento com 37 metros, com a varanda aí bem aproveitada, não é uma varandinha tão pequenininha, ó, decoração muito bacana né, aqui eu tô na varanda ó, estou aqui sentado no banco da varanda né, filmando aqui para vocês, olha que legal, vou mostrar o quarto de solteiro, que você pode ampliar e deixar como sala, esse daqui, você tira esse quarto, se você não precisar dele, olha que decoração legal, gostaram dessa decoração? olha só, tem esse quarto aqui, você pode tirar e ampliar a sala, fica uma sala muito bacana, é opcional, vou mostrar para vocês agora mais uma vez tá, a área de serviço ali ó, fechadinha, bem privada, aqui ó, ninguém sabe que área de serviço ali, aí você vem aqui, olha só, abre, e aí está a bela a área de serviço, bem planejada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá, fiz aí especialmente para vocês, deixem seus comentários, sugestões, reclamações, se quiser mais informações sobre valores, condições de pagamento, tem plano de 34, 37 metros quadrados, tem pelo programa Minha Casa Minha Vida, tem opção com varanda, sem varanda, com vaga, sem vaga, então tem todo tipo de opção, você aí que vai determinar o que melhor vai atender vocês, tá bom? Os plantas não gostaram, aqui ó, essas são as opções de plantas, planta com 37 metros, essa planta que eu mostrei agora no decorado, tem essa outra opção de planta aqui ó, é isso aí, fica o vídeo aí para vocês curtirem, tá bom? Se quiser compartilhar, marcar amigos, ajuda a gente aí com alcançando mais pessoas, mais pessoas possam estar visualizando esse vídeo, e até o próximo vídeo.